O aumento da gasolina ainda não chegou ao Piauí, mas já assusta o consumidor. Um aumento desse aí, tudo sobe e o nosso não aumenta nada. Trabalhar só para botar gasolina é complicado. O governo federal autorizou um reajuste de 11,89% para o diesel, que deve chegar às bombas a R$ 2,50. Já o aumento da gasolina é de 14,5%. Estava acabando recebendo combustível aqui nesse caminhão e o preço que eu estou recebendo não teve reajuste, entendeu? Então eu não posso repassar um aumento que ainda não chegou aqui no nosso posto, né? Além do mais, o nosso posto já vende mais caro do que os outros postos na avenida, então eu não posso aumentar ainda mais o meu. Por enquanto, ainda a posto de gasolina mantendo também o preço bem abaixo do que está sendo cobrado atualmente. Ainda não há reajuste, mas quando ele vier, somente a livre concorrência é que vai garantir preços ainda mais baixos para o consumidor. Aí a concorrência, por exemplo, se a pessoa que está vendendo a R$ 2,67, ocasionar um aumento no preço que ela está comprando, que o posto está comprando, com certeza ele vai aumentar. E se aumentar no meu, também vou aumentar. Isso é uma concorrência normal. É nessa disputa pelo consumidor que os motoristas esperam ter um produto mais barato nas bombas, mesmo com o aumento que vem pela frente. Eu só abasteço aqui, por isso por causa do preço. A concorrência é a que faz o comércio, né? O cara tem que correr atrás do mais barato.